Isso, porque quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente quer ouvir mais detalhes. Que Bolsonaro não quer saber de ficarem falando sobre um substituto, ele quer manter em alto o nome dele, até que se prove o contrário, ele está na disputa. Quer que esse discurso seja feito nos bastidores, não mude em hipótese alguma. Elisa, isso já vem de alguns meses, ele já vinha desautorizando pontualmente qualquer tipo de debate interno ali a respeito de uma pessoa que pudesse, dentro do campo da direita, herdar o seu capital político. E no grupo político de Jair Bolsonaro, a concordância total de que esse deve ser o tom, pelo menos por um bom tempo. Há o entendimento de que Bolsonaro, querendo ou não, com todos os prós e contras e com a inelegibilidade, ele é uma figura que hoje consegue dar mais unidade ao campo da direita e abocanhar ali um pedaço da centro-direita, pelo menos. E pelo menos aquele pedaço do centro que não está ali já há um tempo namorando o presidente Lula ou mesmo já casado, de quase papel passado, tomando participação no governo federal. E que só Jair Bolsonaro no campo da direita traz essa unidade neste momento com o potencial de se apresentar formalmente. nenhum outro candidato que tenha, de fato, grandes chances vai querer ficar dando a cara para bater antes da hora. Então, essa é a orientação. Mas qual que é o temor que vem com isso, Elisa? Eu estava conversando com algumas pessoas bem próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro e eles me disseram que, mesmo dentro da família Bolsonaro, tem gente que olha e fala, olha, a preocupação é, vai saber se ele vai saber largar o osso na hora certa. Porque, como disse o Pedro Duran, ele está inelegível e tem muitas outras investigações correndo contra ele. Então, há a chance de ele ser condenado mais vezes e acumular mais sentenças de ineligibilidade. Então, o cenário é muito pouco promissor para Jair Bolsonaro neste momento. E tem uma preocupação do seu grupo político de que ele, chegando lá na frente, não queira largar essa posição, arraste essa candidatura presidencial dele até um ponto em que ele poderia prejudicar a ascendência, o surgimento de novos nomes, a construção de um substituto. Muita gente me cita como exemplo o que aconteceu quando o presidente Lula estava preso. O Lula insistiu ali na candidatura presidencial dele, ali na esperança também de deixar a prisão, até muito perto da eleição. E isso, sim, criou obstáculos, criou entraves para a construção da candidatura de Fernando Haddad. Então, atrapalha. Porque é necessário que o nome que venha a substituir Jair Bolsonaro como candidato do campo da direita tenha tempo de construir pontes, construir laços e, de fato, se apresentar de maneira consolidada ao eleitor. E aí